Ah, molecada, só deixa eu botar o volume do jogo aqui de volta no normal Finalmente, Mega Man 04 jogado no hard Deixa eu ver aqui, abrir o jogo, novo jogo Nível hard, claro E, sem enrolações, vamos começar Cara, eu cheguei a uma decisão pessoal, é melhor avisar isso agora Pra não deixar ninguém estranhando depois quando eu fizer Eu tava pretendendo trazer o Xenoblade 2 como um dos gameplays principais O que acabaria deixando 4 gameplays principais e 3 aleatórios Ou melhor, 2 aleatórios, acabaria demorando bastante para os aleatórios acabarem Tá, a gente tem a mão aqui, eu não tô acostumado a usar ela Vamos com a espada, mesmo sem poder fazer combo E com a arma... Com a arma, com o booster Tá, só tô calculando o volume aqui pra ver se não tá baixo demais Ainda tá um pouquinho alto, muito bem Então nós vamos desse jeito aqui E quando... só que eu vou fazer o seguinte O que que é a informação, né? Eu acabei mudando de assunto A informação é o seguinte Quando eu acabar o gameplay do 0-4 Eu vou fazer o Xenoblade 2 no lugar dele Quando um dos... aí vai acabar ficando 3 JRPGs no canal, né? Provavelmente isso vai detonar a audiência do meu canal E... mas não tem problema O que importa é que eu vou trazer todos esses gameplays Eu só vou mudar um pouco a ordem Então vai acabar sendo o seguinte, né? Vai acabar ficando... Xenoblade 2 Thales of Graces Ou melhor, Thales of Berseri E depois Thales of Graces Que é o terceiro gameplay Dos principais, né? E depois que um deles acabar Aí eu coloco... Opa, aqui não tem chão Aí eu coloco... O Mega Man ZX no lugar dele Provavelmente o Graces vai acabar antes, cara O Graces já tá com... Ih, tinha alguma coisa aqui? Deixa eu ver, tinha uma vida? Ah, tinha uma vida, beleza Estou com 3 agora Então, provavelmente o Graces vai ser o primeiro Mas eu não tenho como calcular Eu achava até que o... O Zestilia fosse acabar antes do Chile Aquela vez Bem antes Acabou que demorou bem mais do que eu esperava Então... O primeiro desses que acabar Eu coloco o Mega Man ZX no lugar, não tem? Então vai ser um período no meu canal Que vai ter muito mais JRPGs, cara Mais do que antes, claro Os gameplays aleatórios vão continuar sendo 3 por semana De maneira normal, né? Dia sim, dia não Vai ser os vídeos principais aleatórios Um atrás do outro Então... Vai ser só isso mesmo Vamos terminar a série Mega Man Zero no Hard E antes de partir para o ZX no Expert A gente faz só o JRPG aqui no canal Provavelmente alguns de vocês não vão gostar, né? Alguns de vocês vêm aqui para assistir Um gameplay só Principalmente os de Mega Man Eu não vou negar não, cara Mega Man são os gameplays principais do meu canal, cara A maior audiência do meu canal São os gameplays de Mega Man E como vocês já viram Nos outros gameplays anteriores aqui no modo Hard Eu não vou dar prioridade para a historinha Aqui vai ser gameplay, não tem? Tá, tem que matar esse bicho na hora certa Para poder grudar ali e conseguir Muito bem Aí a gente volta aqui e pega as energias Mas grande coisa, né? Pegar essas energias aqui Sem... Sem ter tanque para encher Eu espero que tenha tanque aqui jogando no Hard, cara Se não tiver, John, estou enferrado Porque Vocês já me spoileram que não tem elfo? Pufa, ainda bem que o Zero consegue Pegar o bicho que está no teto ali Muito bem Ui, e soltou de novo, que sacanagem Eu acho que a espada arranca um pouco mais Não arranca Muito bem Recuperei toda a energia O bom de ter pouca energia É que qualquer tubinho se recupera tudo Tchau É, isso aqui é só Fase de apresentação Na verdade esse jogo tem duas fases de apresentação Que é padrão de Mega Man Vai ser um pouquinho mais rápido esse gameplay Esse primeiro Porque nós passamos sempre duas fases Então Cortando todas as cutscenes Facilita bastante Eu vou adiantar essa cutscene aqui Sem cortar ela Só para poder tirar a imagem dessa personagem nova aí Para ser a capa do vídeo Eu acho que eu usei a própria imagem dela Para ser a capa do vídeo da outra vez Vamos cortar aqui Na hora que a Ciel aparecer Vai... Ela vai se apresentar E aí vai ter... É como se fosse as cutscenes Que o Game Boy Advance aguentava O Game Boy Advance tinha bastante armazenamento Diferente do Super Nintendo Então o Game Boy Advance tem a vantagem de ter muita... De poder ter muita explicação de historinha nos jogos Com base em imagens Colocando prints Não dava para rolar umas ceninhas de vídeo Mas dava para colocar imagens com uma qualidade até boa, né Afinal de contas é só um print, né A qualidade fica boa Muito bem Já rolou as apresentações A Ciel que me perdoe Mas essa personagem nova é muito mais bonita que ela, cara Neg Vamos cortar Isso aqui não tem como cortar, né Tem alguns diálogos aqui que não tem jeito, não Tá, eu já posso... Vamos ver se depois da cena eu já posso seguir em frente, né Ah, aqui é um save Tá, vamos salvar aqui Vai aparecer o hard ali, né Sim Aparece o H ali Só para deixar marcado que o jogo realmente está no hard Aquele save que estava lá embaixo foi o último que eu tinha feito Zerando no nível de dificuldade normal Deixa eu ver, eu já posso ir para... Ainda só dá para falar com ela? Tá, eu tenho que fazer algumas coisinhas aqui antes, né Vamos conversar com todo mundo E aí a gente volta lá para o centro de comando Eu ainda não fiz a programação do canal nova E quer saber, eu acho até que eu não vou mais fazer a programação do canal, pessoal Pessoal, quem assiste o meu canal há mais tempo já sabe quais são os principais, né Eu não vou mais fazer a programação do canal por um tempo Mas talvez eu volte a fazer quando eu estiver mais inspirado, não tem? Não se preocupem Aquele problema pelo qual eu passei semana passada, eu já estou totalmente recuperado Realmente foi um período difícil Foram uns dias bem difíceis para mim Opa Tá, ela ainda não está com o novo elfo, né Eu tenho que falar... Com quem eu tenho que falar aqui, velho? Não dá para eu seguir para cá ainda Vamos só cortar essas conversinhas aqui mais rápido que a gente puder Ih, parece que eu ouvi o cara falando alguma coisa ali Com relação ao nível de dificuldade Tá, o elfo ainda não chegou, acho que vai ser quando eu passar a próxima fase, né Muito bem É, eu acho que eu tinha que conversar com o doutor, né É, a história aqui já é básica, né Depois que o ex... o ex-copia morreu O New Arcade ficou sendo governada pelo El, né Pelo velho lá Então... Depois que a gente destruiu o Omega, cara O El construiu outros robôs e tá... Espalhando caos lá em New Arcade Tem pessoas que não estão aguentando mais viver lá Porque... Tudo que aquele velho quer é transformar os outros em escravos, né Então tem gente tentando fugir de lá E no que eles fogem Os robôs de segurança vão atrás e eliminam, né, cara Então foi o que quase aconteceu aí no começo do jogo Mas o Zero, a caravana que o pessoal do Zero tá aí também Não sei o que eles estavam fazendo no deserto, né Eles acabaram vendo e ajudando e salvando o pessoal Senão eles já estavam indo morrer E... Pra onde que o pessoal tá fugindo, né Já que o mundo do... Esse futuro do Mega Man Zero aqui é um... É um... Praticamente o mundo é um deserto, né É... A única área que ainda existe natureza aqui É a área Zero E onde é a área Zero? No mesmo lugar que caiu a estação Eurase Lá no Mega Man X5 Parece que... O sistema de segurança de... Da Eurase Manteve o lugar vivo ainda Então tem natureza, tem água E muitos robôs andando pelo lugar Que são o sistema de segurança, né Então praticamente se não for viver em New Arcade Tem que viver aqui E se for viver aqui Tem que viver do Zero, né Porque aqui não tem... Não vai ter conforto da cidade, não Mas o pessoal, claro, né Qualquer lugar é melhor do que... Ficar em New Arcade Com aquele velho maluco lá Deve estar matando gente por diversão Naquele lugar, cara Opa Eu estou jogando no Hard aqui, cara Agora, ó Dois esbarras e eu estou morrendo Opa, ainda bem que tem um tubo de vida aqui Que bom Bem, pelo menos esse bicho pula pra atirar, né Olha o robôzinho chato Não sei como que eu consegui acertar ele Cara, esse Mega Man Zero 4 aqui Eu não tenho o cacetete, né Que é uma arma bem apelona Eu vou ter que... Vou ter que me acostumar a usar a espada Com dois acertos só Tá, aqui não tinha nada Ó, caramba Dessa vez o robô me pegou de surpresa Nem lembrava que ele vinha do teto É, mas a saga Mega Man Zero Eu nunca joguei no Hard, cara Mas o... O padrão dos inimigos não muda, não Eu acho que é só... É só mais os chefes e a força deles, né Tá O que esses bichos estão fazendo aqui? Tá, consegui destruir um E vamos vazar logo daqui Antes que a coisa fique mais feia Deixa eu ver o tempo do vídeo Estamos com 10 minutos Esse vídeo vai acabar ficando mais curto Ah! Eu lembrava desse lugar Beleza A plataforma tá voltando? Não Acho que já voltou, né Caramba, eu juro que não vi os espetos ali O cenário é muito contrastante, cara Eu tava achando que o espeto ali Era algum detalhe do chão É, beleza Eu tô com quatro vidas E é bom a gente Tentar não perder elas, né Que pode garantir uma vitória lá na frente Cara, eu tô fazendo isso com analógico Então eu não tento imaginar o medo Do analógico não apertar pra cima Quando eu precisar Ih, caramba Se eu subisse com aquele bicho ali Seria mais fácil Não! Sacanagem, cara O bicho tava no mesmo lugar que eu tava Oh, vou entrar no cenário do chefão com metade da vida Tô até vendo Um errinho aqui ou já era Vambora Tá, isso aqui é semelhante ao Ao chefe da fase de apresentação do Mega Man X2, né Lá também era um robôzão Do tamanho do cenário Que ficava passando Só que lá era um robô Que não voava, né O daqui tá voando mesmo E o de lá, na minha opinião Era dez vezes mais bem feito, né Sem nem comparação Tá, ele não tocou em mim ali não, né Opa De que lado que eles vão vir primeiro? Ah, eu não consegui subir Ele vai dar um soco, não? Tá, pra onde que ele vai vir agora? Oh, ele vai começar a fazer aquele ataque apelão É, eu acho que só por eu ter mudado o meu ângulo Ele já mudou o ataque, né Que bom Esse ataque que ele vem por baixo Aqui é um pouquinho mais fácil de De pegar ele Vamos que dá tempo Isso Ah, ele saiu totalmente da tela Caramba, cara E com uma espadada por vez É muito mais difícil, cara Beleza Caramba Você viu o tanto que eu demorei Pra conseguir vencer o cara, velho Deixa eu ver aqui O apelido que eu vou receber Supremo Guerreiro Muito bem Deu pra passar Vamos descer Tem até bastante detalhezinho no cenário Considerando que esse aqui é um cenário Que a gente não vai voltar mais Eu poderia fazer esse efeito Que tá aí na parede, cara Hoje daria pra fazer esse efeito Eu consigo fazer energia Essas energias passando aí atrás Da animação, né Pro vídeo Mas eu acho que fazer a luz piscando Também eu consigo fazer Muito bem Aqui o Zero vai ter um dos seus momentos De maior medo, né Medo, entre aspas O medo que a gente sente pelo Zero Quando ele entra numa sala Onde estão todos os chefões de uma vez Vou só deixar a ceninha deles aparecendo E a gente já corta Porque o enredo aqui Se alguém quiser acompanhar o enredo desse jogo Pega o meu antigo gameplay Onde eu joguei no normal Lá eu fiz o possível Pra pegar tudo que eu sabia pegar Vocês até me ensinaram A encontrar algumas coisas E... E eu mostro um método É um método que eu vi na internet Mas eu acho que nenhum brasileiro Tinha ensinado ainda Eu mostrei lá um método Pra juntar cristais muito rapidamente Mas agora aquele método É totalmente inútil, né Porque nós não vamos ter a... A elfa, né Ela ainda não chegou Mas quando ela chegar Eu acho que o jogo vai bloquear ela Vai mostrar alguma coisa lá E eu não vou poder usar Vamos cortar aqui Era só pra mostrar o Zero Lá na frente de todos os chefões Do jogo de uma vez, né Essa ceninha aqui é normal Não vai dar pra cortar Vamos cortar aqui Eu acho que a partir daqui O jogo ainda não vai me deixar Escolher as fases, né Sim Então parece que a elfa já tá lá com a Aluette E... A gente tem que ir lá pra... Pra ela ser apresentada E seria o momento que nós poderíamos começar A alimentar ela Não tem Tá, ela falou o nome Nenicroire Se eu disser Que não gostei do nome Aí a Aluette vai perguntar Pra outra pessoa Se tem um nome melhor E aí a própria navegadora Vai chamar A Cyberelfo De variável Variável E aí vai ficar com o nome Variável mesmo Só que Vamos deixar esse aqui, né Senão eu tenho que ir lá Falar com a navegadora Tá, vamos cortar isso aqui Tá, ela quer explicar Tá Como que ela funciona E que eu não posso usar Deixa eu ver Tá Ela não pode ser usada No modo hard Obrigado pela ótima notícia Olha, cadê os bloquinhos, cara? Nossa, mano Que que eu vim fazer nesse jogo? É Tô sentindo aquele cheirinho de sofrência Vindo, cara Deixa eu só dar uma olhadinha, cara Tô desconfiado de uma coisa Os bloquinhos dos chefões Você pode tirar a vantagem do chefe, né Você deixa a fase mais fácil E o chefe também fica mais fácil Ué, ficou faltando alguma coisa? Ah, peraí Ficou faltando sim Vamos fazer essa frescura aqui logo A gente tem que ir lá falar com Com o pessoal da Os humanos, né Que escaparam de New Arcade Claro, vamos cortar essa cutscene Deu uma mini treta lá, né O pessoal não vai muito com a cara do zero Porque ele é reploid Mesmo sendo loiro Ele ainda é um reploid Então Não é confiável, né Agora Terminou a A navegadora Terminou a investigação dela E conseguiu determinar os lugares Para onde a gente pode ir Vamos lá Escolher missão E como eu estava desconfiado Todas as fases vão estar com a vantagem Para os chefes, cara É, o que significa que Quando você matar o chefão Você vai ganhar o elemento dele Mas Dá para usar o elemento? Se vocês souberem Já respondam Eu acho que não vai dar Mas se der Vai ser pelo menos O mínimo de vantagem, né Caramba Deixa eu ver aqui É, eu vou nesse chefe aqui primeiro Vocês já sabem Vermissão Escolher outra área Não tem a opção Para mudar o clima A fase vai estar mais difícil Os bichos vão estar mais fortes E o chefão Mais apelão do que nunca Ê Beleza Vamos voltar aqui Porque isso vai ficar Para o próximo vídeo Então É isso aí, povão Valeu que acompanhou até aqui Não se esqueça de passar na minha fanpage Desenhos do Quetinho O link está aí na descrição E vai aparecer agora na tela Os cards com outros gameplays do canal Valeu, povão Fui E vai aparecer aqui